O que é a sociedade? Num tempo marcado pela incerteza de política mundial, pelas alterações climáticas, com especial enfoque na região onde vivemos, essencialmente, que tem reflexos no Rio Tejo, enfoquemos o melhor que temos, os sentimentos de humanidade, de fraternidade, de sermos solidários uns com os outros, de esperança, de justiça, de paz e desenvolvimento social. Estes sentimentos são vivificados nas pequenas comunidades, como é a nossa de Vila Nova Brinquinha, onde temos uma rede social atuante e onde a proximidade se pode fazer com mais facilidade. Em 2020 vamos continuar a apostar na educação, na cultura, no turismo, nos percursos pedonais, na regeneração urbana, no saneamento básico, na parte norte da freguesia da Praia do Ribatejo, na recepção a novas empresas, no Nóvel, Ninho de Empresas, bem como no Centro de Negócios da Ataleia. O crescimento económico, a criação de emprego, são objetivos fundamentais face à ação da política municipal, que prioriza a fixação de pessoas e a renovação de gerações. Os últimos dados estatísticos são animadores e devem-se à implementação de políticas sociais e fiscais, indutoras de novos investimentos e da atração de famílias para o nosso Conselho. E também não podemos esquecer que, de facto, que é a renovação dos equipamentos públicos, as escolas, os serviços, a cultura, as zonas de lazer, que proporcionam a melhor qualidade de vida e bem-estar, que são, de facto, também atraentes para novas populações. Celebrar o Natal é assim para cada um de nós, para cada família, para cada comunidade, de certeza de vida nova, crença de renovação, de esperança e de confiança. Boas festas! Abertura Abertura Obrigado.